Oh mãe, responde aí, como que tá no céu? Fala pra mim, faço te visitar É que aqui o mundo tá cruel Daria tudo pra poder te encontrar Quando cê foi embora, o céu entrou em festa Te amo eternamente, mamãe dona Amélia Quando cê foi embora, o céu entrou em festa Te amo eternamente, mamãe dona Amélia Oh mãe, responde aí, como que tá no céu? Fala pra mim, faço te visitar É que aqui o mundo tá cruel Daria tudo pra poder te encontrar Quando cê foi embora, o céu entrou em festa Te amo eternamente, mamãe dona Amélia Quando cê foi embora, o céu entrou em festa Te amo eternamente, mamãe dona Amélia Diretamente é Estante Lovefuck Estante Lovefuck Mamãe dona Amélia É o WG Splat Funk, tá bom?